Boa noite queridos, graças e paz, alegria enorme, aqui mais uma vez compartilhando com cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam, nós vamos falar de Jesus nessa noite, vamos falar de Bíblia, não tem assunto melhor, onde você estiver, abre comigo no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, Gênesis, capítulo 22, versículo 1, Gênesis, eu gostaria que não fosse o primeiro livro, só poder falar, fica entre Gênesis e Apocalipse, mas é o primeiro livro, e mesmo que a nossa transmissão seja online, eu faço questão que você anote, abra a Bíblia, saiba onde está registrado cada texto, o Senhor Deus tem nos dado muito crescimento no que diz respeito à reflexão das Escrituras, Deus tem nos ensinado muito através dessa casa, durante tantos anos e anos e anos, e eu tenho certeza querido, posso te dizer, não importa o quanto você caminhou, Deus sempre tem algo novo a lhe ensinar, e Ele quer solidificar cada vez mais tudo aquilo que você já aprendeu, amém? Gênesis 22, assim a palavra de Deus, eu vou ler na versão NVI, passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e Ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali com o holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei, e na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos, e Isaac o seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, ou seja, o filho dele, vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos, e Abraão então pegou a lenha para o holocausto, e a colocou nos ombros de seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, eu gostaria de pular um pouco agora o texto, para o versículo 15, nós lemos aqui na sequência, até o versículo 6, eu quero pular agora para o versículo 15, depois eu gostaria que você refletisse no texto na íntegra, mas para nós acelerarmos o tempo aqui, vamos para o versículo 15 que diz assim, pela segunda vez, aqui já é o final da história, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, e seja certo de que o abençoarei, e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias do mar, a sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, queridos, essa é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, em todas as eras, nós estamos falando do patriarca Abraão, dos personagens mais conhecidos, praticamente no auge de conhecimento da sua história, que é o momento em que Deus lhe pede Isaac, e essa história, ela é muito dissecada, principalmente no que diz respeito ao ato sacrificial de Isaac, porque existe muita coisa ali, que aponta para o sacrifício de Cristo, hoje eu quero de maneira bem rápida, e bem breve, tratar um pouco da periferia dessa história, tratar um pouco do antes do sacrifício, e do pós-sacrifício, porque a periferia dessa história, nos revela lições muito práticas e preciosas, que se nós recebermos, não apenas uma informação na nossa mente, mas uma revelação do Espírito em nosso coração, eu sei que Deus pode mudar a sua vida, através do que nós vamos falar aqui nessa noite, é interessante que o texto bíblico, ele já começa no versículo 1 do capítulo 22, dizendo, e depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui, é curioso perceber que Abraão não está no início da sua história com Deus, Abraão já conhece Deus, nesse momento, há décadas de sua vida, Abraão já conhece Deus há muito tempo, Abraão já até almoçou com Deus, já falou com Deus, já fez aliança com Deus, já obedeceu, já obedeceu a Deus, Abraão inclusive já recebeu a promessa, em que a sua mulher, que outrora era estéreo, teria um filho que seria o filho da promessa, ou seja, Isaac, mas depois de toda uma caminhada com Deus, a palavra de Deus diz que o próprio Deus prova Abraão, e é importante você entender o porquê que Deus prova Abraão, quando Deus prova Abraão, muitas pessoas talvez tenham um entendimento errôneo, de que talvez existisse alguma coisa no coração de Abraão, que Deus não soubesse, e Deus utilizasse possivelmente essa prova, para conhecer o coração de Abraão, talvez algumas pessoas achem que Deus está procurando saber alguma informação da alma de Abraão, talvez algumas pessoas olhem Deus como alguém inseguro, como alguém carente, como alguém que está incerto das coisas, e que precisa desesperadamente conhecer tudo, querido Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o passado, o presente, o futuro, não falta, não faltou e jamais faltará, nenhuma informação a Deus, acerca de qualquer coisa que você imaginar, então você se pergunta, Tiago, então porquê que Deus prova Abraão? quando a palavra de Deus diz que Deus prova Abraão, na verdade Deus não está querendo uma informação nova de Abraão, Deus está querendo revelar o coração de Abraão, para o mundo espiritual, dobre a sua atenção aqui para o que nós vamos ensinar, Deus está querendo revelar o coração de Abraão, para o mundo espiritual, só para ser bem breve, aqui eu vou cortar um pouco de caminho, e vou utilizar um pouco do evangeliquez, da gospelândia, e talvez você já tenha ouvido em algum momento a expressão, tribunal espiritual, os tribunais de Deus, e embora essa seja uma expressão linguística, o significado muitas vezes é levado ao sentido de que Deus, Ele nos coloca em desafios, não para nos reprovar, mas para nos aprovar, quando um professor coloca um aluno, quando o professor coloca um discípulo, em uma situação de prova, o desejo do professor não é reprovar aquele aluno, pelo contrário, a alegria de todo o professor, é ver um aluno passar e ser bem sucedido naquela prova, então o próprio Deus prova Abraão, não para que ele tivesse o conhecimento do coração de Abraão, mas para que o mundo espiritual conhecesse um pouco mais de quem é Abraão, porque conhecendo um pouco mais de quem fosse Abraão, Abraão receberia mais autoridade espiritual, e nós vamos ver no final desse capítulo, na verdade no final dessa história, como Deus praticamente, Ele amplia o patamar de autoridade de Abraão, por conta de toda essa história, Tiago eu ainda não estou convencido do que você está falando, então eu posso utilizar a história de Jó, para te mostrar como o próprio Deus, é quem leva os seus servos a serem testados, a serem provados, para serem aprovados no mundo espiritual, se você observar bem a história de Jó, você vai perceber que não é o diabo que olha primeiramente para Jó, mas é Deus que chama a atenção de Satanás acerca de Jó, você abre lá no livro de Jó e a história é basicamente assim, Satanás, ele se apresenta diante de Deus, e a Bíblia diz que Deus olha para Satanás e fala assim, de onde você veio? e Satanás responde, eu vim de rodear a terra e passear por ela, e Deus diz, viste o meu servo Jó? é o próprio Deus que chama a atenção de Satanás para Jó, e aí Deus começa a falar, servo bom, fiel, aprovado, e ele começa a citar diversas qualidades da comunhão que Jó tinha com ele, e logo o acusador revela o seu caráter, na verdade ele só te, ele só te serve porque você abençoa ele, e Satanás começa a colocar em dúvida toda a fidelidade de Jó, e Deus faz assim, olha, Satanás quer saber de uma coisa? pode tocar em Jó, pode fazer isso, aquilo, 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 o outro com ele, só não mate ele, e você vai ver que a fidelidade dele é muito maior do que a que você pensa, e quando nós olhamos para a história de Jó, para o final dela, o próprio Jó vai dizer assim, eu conhecia Deus, de ouvir falar, agora eu conheço Ele, porque os meus olhos o veem, agora eu conheço Ele, de andar com Ele, a comunhão de Jó, a revelação que Jó teve de Deus, a expressão de vida de Jó foi muito mais apurada, porque Deus colocou Jó no local de avaliação, não para o reprovar, mas sim para o aprovar, muitas vezes, algumas situações desafiadoras chegarão até você, e não queridos, não é o diabo que está se levantando contra você, não é o inferno que está se levantando contra você, é Deus que está colocando você numa linha de guerra, para te aprovar e para ampliar a sua autoridade espiritual, Ele quer que o mundo inteiro veja aquilo que Ele já está vendo no seu coração, assim como Ele queria que o mundo espiritual visse, aquilo que Ele já enxergava em Jó, Deus nesse momento, traz a prova a Abraão, e é interessante que quando Deus chama a Abraão, Abraão diz eis-me aqui, mesmo depois de tanto tempo caminhando com Deus, a postura de prontidão de Abraão continua intacta, e é interessante o contraste que isso tem com muitos cristãos nos dias atuais, principalmente cristãos que vão caminhando com Deus, caminhando com Deus, caminhando com Deus, e muitas histórias começam com cristãos que estão apaixonados por Jesus, que buscam dia e noite, que oram dia e noite, que consagram, que jejuam, que evangelizam, que mergulham na palavra, mas com o passar do tempo as pessoas vão esfriando o seu coração, vão esfriando a sua fé, elas vão se tornando lentas para responder a Deus, mas quando Deus chama a Abraão, imediatamente Ele diz, eis-me aqui, você precisa avaliar a velocidade com a qual o seu coração responde a Deus, e Deus pede para Abraão, Abraão toma o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, nós sabemos até pelo texto bíblico, que Abraão não teve apenas um filho, porquê que Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão toma o seu filho, o seu único filho, certa vez eu tive essa dúvida, perguntando inclusive se eu não me engano ao pastor Diogo, não sei se foi ele que me falou isso, mas acho que foi, ele falou assim, Thiago, a ideia do texto, é mostrar para Abraão, Abraão, a coisa não era tão simples quando ele pensava, Abraão toma seu filho, sabe, imagine que Deus chega para você e fala assim, fulano, fulana, toma seu filho, é seu filho, seu único filho, seu filho que está no quarto aí, toma ele, sabe, o filho a quem você ama, olha só, seu filho, seu único filho, Isaac, dê o nome a quem você ama, para não ter dúvida, querido, Deus sempre é claro, direto e profundo conosco, Deus nunca deixa o nosso coração em dúvida, acerca do que nós precisamos entregar, o nosso coração, é que muitas vezes tem a habilidade de encontrar muitas desculpas, para não obedecer a Deus, e para não entregar a Deus, aquilo que nós já sabemos que precisamos entregar, quando eu olho para o grosso dos evangélicos, quando eu olho para a estatística geral, quando eu olho para um retrato macro, eu consigo perceber que existem dois tipos de pessoas, as pessoas que não sabem o que fazer, e as pessoas que não tem coragem de fazer, o que já sabem o que precisam fazer, e eu não tenho uma estatística sobre isso, eu não tenho uma pesquisa sobre isso, mas é muito simples, se você parar para observar, a grande maioria daqueles que já professam uma fé em Cristo, que já frequentam uma comunidade religiosa, que já leem a palavra e tem uma vida devota com Deus, eles não estão com a vida travada por não saberem o que fazer, mas por não terem coragem de fazer, o que já sabem que precisam fazer, meu querido, muitas vezes, você não precisa de uma instrução nova de Deus, você precisa de coragem para obedecer a instrução que Deus já te deu, e Deus nunca vai te dar uma nova instrução, se você não obedece a antiga, você precisa ser fiel nesse pouco, para que Deus possa revelar um pouco mais a vontade dEle para você, Tiago, como que eu faço para ter mais a revelação de Deus? Seja fiel na revelação que Deus já te deu, certa vez um amigo veio para mim e perguntou assim, Tiago, como que eu faço para aumentar o meu nível de unção com Deus? Deus, eu falei, seja fiel na revelação que Deus já te entregou, e Ele entendeu que essa foi uma resposta muito vaga, sabe, quando o profeta quer falar bonito, quer falar uma coisa assim muito espiritual e você não entende nada, não está bom Tiago, mas na prática, o que é que eu tenho que fazer? Eu falei, querido, você tem que ser fiel naquilo que Deus já te mandou fazer, mas Deus não me mandou fazer nada, eu falei, como não? Você lê a Bíblia? Leio, o que é que a Bíblia te manda fazer? Orar, ser crente, ser fiel, ser santo, eu disse, faça isso, se você começar a orar no seu quarto, se você começar a ser santo, se você começar a ser fiel, aí Deus vai começar a te dar instruções mais específicas, queridos, o segredo de você ir mais profundo em Deus, é você honrar a Deus, mesmo que você ache que a ordem de Deus é simples demais para você obedecer, o segredo de ter o coração de Deus revelado para você, é ser fiel naquilo que Deus já te entregou, então Abraão, ele toma Isaac, ele leva Isaac para a região de Moriá, e a palavra de Deus, diz que Deus, ele é duro no que ele pede, ele diz, sacrifique-o ali com holocaustos, um dos montes que eu indicarei, observe, essa história, ela é conhecida hoje, eu abro a Bíblia, você abre a Bíblia e já sabe o final dela, você sabe que vai dar tudo certo, você sabe que um anjo vai intervir, que Isaac não vai morrer, mas naquele momento, não havia nenhuma evidência física, nenhuma evidência para os olhos naturais de Abraão, de que Isaac iria sobreviver, parece algo um pouco contraditório, que Deus promete algo para Abraão, Deus agora entrega essa promessa para Abraão, que agora esse mesmo Deus pede de volta aquilo que ele entregou para Abraão, mas Abraão queridos, ele não se prende a confusão daquilo, ele toma uma atitude que nos ensina, para tudo aquilo que Deus nos pede, a palavra de Deus diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, agora observe o detalhe do texto aqui, se você for perceber direitinho, Deus não dá prazo para que Abraão obedeça, Deus não fala assim, Abraão amanhã eu quero que você levante e vá, não, olha só, a ordem de Deus é só a ação, toma o teu filho, vai lá e sacrifica, Deus não dá prazo, Deus não fala amanhã, Deus não fala daqui a três dias, Deus não fala daqui a sete dias, mas mesmo sem Deus dar prazo, na manhã seguinte, Abraão já começa a obedecer a Deus, Abraão era um super crente Tiago, não, mas Abraão sabia de uma coisa queridos, quanto mais você demora para obedecer a Deus, mais o ambiente de incredulidade vai crescendo, dentro de você, tem coisa, isso aqui é sabedoria, tem coisa que é tão desafiadora de você fazer, que se você não fizer logo, você não faz nunca, sabe? sabe quando a casa está tão suja, que você acorda assim e fala, meu Deus, eu tenho que limpar essa casa, se eu não limpar essa casa agora, eu não vou limpar mais, que eu vou começar a trabalhar, vou começar a fazer isso, e aquilo vou ficar cansado, vai ficar tudo sujo, queridos, tem coisas que você precisa ser imediato com Deus, eu fico pensando, cá com os meus botões, eu quero compartilhar isso com você, imagina que Abraão, ele esperasse três dias para obedecer a Deus, ele ia ficar três dias martelando na mente, rapaz, será que foi Deus mesmo que pediu? não é possível, não, não faz sentido, porque Deus me deu Isaac, isso aqui deve ser bom, é do capeta, rapaz, deve ter sido um sonho, não é possível, não, não, porque Deus prometeu Isaac, Sarah era estéreo, agora Isaac veio ao filho da promessa, se eu matar ele, não vai sobrar ninguém para a descendência, não, não faz tanto sentido, perceba que se ele demorasse para obedecer, ele não teria obedecido, isso me ensina queridos, que obediência demorada, é desobediência disfarçada, obediência demorada, é desobediência disfarçada, sabe quando você está num namoro, que você já sabe que tem que acabar, aí você demora um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, e aí alguém vai conversar com você, e você fala assim, eu sei que não vai dar certo, mas eu sei ficar, você não tem coragem, e quanto mais você demora para terminar esse relacionamento, pior é, porque o laço vai ficando cada vez mais forte, as coisas vão acontecendo, e você vai se vendo cada vez mais sem força, meu querido, você precisa ser imediato, naquilo que Deus te pediu, se Deus está levantando um desejo de você orar, você precisa entrar no seu quarto e orar, se Deus começa a ministrar no seu coração, uma vida de jejum, você precisa começar a jejuar, nunca deixe para depois o que Deus te pediu, mesmo que Deus não tivesse estipulado o prazo para Abraão, o pai da fé sabia, que se ele demorasse para obedecer, talvez ele nunca tivesse obedecido, amados, a nossa decisão, ela não pode ser apenas sincera para Deus, mas nós precisamos correr na direção do que Deus nos direcionou, então Abraão na manhã seguinte, ele se levanta, ele pega o jumento, ele pega alguns dos seus servos, ele corta a lenha, e ele vai, querido, deixa eu te dizer uma coisa, talvez ele esteja tocando no seu coração, ensina o seu coração com uma emoção santa, com um fogo santo, com um desejo santo de buscar a ele, você não sabe por onde começar, deixa eu te dizer, comece pelo simples, sabe um dos efeitos, de uma pessoa que não costuma orar, é que quando ela vai orar, ela está acumulada demais, então ela não sabe por onde começar, quem não ora, tem dificuldade de começar a orar, porque ele não sabe por onde começar, tem tanta coisa, tem tanto tempo sem orar, se você começar a orar todo dia, você vai ver que o segundo dia de oração, a sua oração vai ficar mais pura, mais fluida, o terceiro dia mais ainda, porque você não está carregado, você não está acumulado, você precisa começar com o que você tem, se nós formos olhar na palavra de Deus, em diversas histórias, em particular uma história que me chama a atenção, é aquela dos cinco pães e os dois peixinhos, a multidão está lá, cinco mil pessoas, e aí Jesus pergunta para Filipe, Filipe o que a gente vai fazer aqui para poder, alimentar todo mundo, e Filipe, não senhor, nós só temos duzentos denários e não sei o que, e perere parará, o apóstolo João fala assim, ele estava falando isso aí, só para testar o coração de Filipe, porque ele já sabia o que iria fazer, queridos, muitas vezes, Deus, ele quer despertar, a urgência do nosso coração, para nós fazermos, o que nós já sabemos, que temos que fazer, é interessante que esse final de semana, passado, foi meu aniversário, e aí, minha mãe, minha irmã, os familiares, meus vieram do interior, vou almoçar com você aí, e aí trouxeram, lasanha, peixe assado, carne, churrasco, toscana, foi uma bênção, glória a Deus, tem lasanha lá até hoje, estou comendo, faturando tudo, e aí, chegaram lá em casa, aí, a minha gatinha, já está conhecida aqui na igreja, pela pregação, conta a história dela, aí chegaram lá, sentaram no sofá, aí minha irmã, estava com a calça preta, minha gatinha, tem pelo branco, minha irmã sentou, quando levantou, a calça toda, cheia de pelo, e aí, minha tia também, minha mãe também, eu estava com uma bermuda, por coincidência, uma bermuda preta também, sentei, estou cheio de pelo, e o pessoal chocado, você não limpa isso aqui, não, o pano é branco, o pelo da gata é branco, o chão, o piso da casa é branco, eu nem vejo, nem vejo, mas quando eu começo a varrer a casa, eu começo a perceber as bolotas de pelo se juntando, eu vejo quanto pelo tem, aí eu termino de varrer, percebo, meu Deus, eu não imaginava que a casa estava com tanto pelo, por quê? o piso é branco, o pano é branco, o pelo é branco, não tem contraste, você não percebe, mas, a partir do momento que eu entendi isso, eu agora todo dia estou varrendo, por quê? mesmo sem ver, eu sei que é necessário uma limpeza diária, ou pelo menos periódica, sabe, muitas vezes, o seu olho carnal, não vai perceber a urgência que o seu espírito tem, em obedecer aos comandos de Deus, muitas vezes, a sua lógica carnal, o ambiente social que você está inserido, a família na qual você está inserido, o conteúdo que você consome, não vai te dar urgência em buscar Deus, você não vai encontrar uma manchete no G1, dizendo, vá para o seu quarto buscar a face de Deus, você não vai encontrar no New York Times, da BBC News, alguém dizendo, vá ler a palavra de Deus, você não vai encontrar nos grandes meios, e veículos de mídia mundial, alguém te falando, para você buscar a face do Senhor, mas quando você, abre os seus ouvidos espirituais, eu quero te dar um conselho prático aqui queridos, com muita humildade, você pode simplesmente, nessa noite, nesse momento, dizer Deus, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não estou com vontade nenhuma de fazer, em nome de Jesus, muda o meu coração, e quando você apresenta a sua fraqueza para Deus, o que é que acontece? o poder de Deus se aperfeiçoa em você, essa é a grande chave, do que Deus vai falar com o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, gente, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando nós apresentamos a nossa fraqueza a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu desisto de guerrear com as minhas táticas, Senhor, eu desisto de tentar fazer do meu jeito, essa é a minha fraqueza, eu não tenho força nisso, e Deus diz, sim, agora sim, eu tenho, agora eu vou começar a colocar o meu poder, a minha graça na sua fraqueza, e eu vou mudar o seu coração, mas Tiago, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de jejuar, eu não tenho vontade de ler Bíblia, eu não tenho sequer vontade de ser crente, mas se você sabe da verdade, você pode colocar, essa dureza de coração diante de Deus, e o Senhor vai transformar o teu coração, e é interessante que a história continua, e a Bíblia diz que, em determinado momento, Abraão chega para os seus servos, e diz, olha, fiquem aqui, eu vou seguir adiante com o menino, eu vou seguir adiante com o rapaz, eu já quero caminhar para o final aqui, e Abraão nos ensina algo que é muito interessante, tem determinadas fases da nossa caminhada querido, em que nós vamos ser impulsionados, por quem está ao nosso redor, mas existem momentos, em que vai ser apenas nós e Deus, e nós precisaremos dizer sim para Deus, de maneira bem devocional, eu não quero aqui dissertar na profundidade da teologia, mas de maneira bem devocional, eu me lembro exatamente, o que Deus ministrou ao meu coração, quando eu estava lendo esse texto, e eu perguntava para o Espírito Santo, Senhor, o que representa isso, de deixar os servos aqui, e seguir adiante com o menino, e o Senhor Deus ministrava de maneira bem particular, o meu coração, eu quero apenas compartilhar com você, com muito zelo, eu começava a pensar que de fato, tem alguns momentos e alguns níveis, e que a igreja nos ajuda bastante, você agora está assistindo essa transmissão, você está ouvindo essa palavra, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, está confrontando e encorajando o seu coração, mas essa transmissão vai terminar, e você vai precisar seguir adiante, e dizer o seu sim, e eu não posso dizer sim por você, o pastor Diogo, não pode dizer sim por você, Gustavo no teclado, não pode dizer sim por você, existem fases da nossa caminhada, Tiago você está dizendo que eu vou caminhar sozinho, que todo mundo vai me abandonar, não é isso, é que não eram os servos, que deveriam sacrificar Isaac, era Abraão que deveria sacrificar Isaac, porque Deus pediu a Abraão, e talvez, o diabo possa iludir o seu coração, dizendo, ah mas a igreja é culpada disso e daquilo, mas os evangélicos são isso e aquilo, e o sistema é isso e aquilo, e está todo mundo errado, e todo mundo é hipócrita, e todo mundo rouba dinheiro, e todo mundo é isso e aquilo, aquilo, aquilo outro, mas deixa eu te dizer, a igreja poderia, não é que ela é, mas ela poderia ser, a pior instituição da face da terra, ainda assim, Deus teria profundo interesse em te alcançar, e Ele quer te alcançar, e Ele quer trazer o seu coração ao lugar de obediência, amados, são incontáveis as vezes, onde o inimigo utiliza desculpas alheias, para acorrentar o nosso coração, e quando nós somos confrontados, a única coisa que sabemos dizer é, a culpa é de A, de B e de C, é uma tendência humana desde o Éden, Adão onde estás? Adão onde estás? O que houve? A mulher que tu me deste, até quando querido, você vai carregar uma desculpa no seu coração? Eu oro para que nesse momento que você está assistindo esse vídeo, as desculpas que existem no seu coração venham morrer, que você não olhe para trás, mas siga adiante naquilo que Deus já tem chamado ao seu coração, e eu quero caminhar para o final da história, e até por isso eu pulei o texto, a história é muito conhecida, quando o Abraão está para imolar Isaac, Deus fala com o Abraão, fala Abraão, agora você já provou a sua fidelidade, já ficou demonstrado no mundo espiritual quem você é, agora você já mostrou de fato a sua fidelidade para comigo, e é o que Deus fala queridos, eu juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei os descendentes tão numerosos, como as estrelas dos céus e areias do mar, a sua descendência conquistará as cidades, e que eles forem inimigos, e por meio dela, todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu, eu quero encerrar dizendo aqui, que a sua obediência, ela não apenas impacta a sua vida, mas ela impacta pessoas que estão ao seu redor, e elas impactam gerações que virão depois de você, a sua obediência, ela não impacta apenas você, mas impacta pessoas que estão ao seu redor, e gerações que virão depois de você, no momento da prova, no momento da tentação, no momento do desafio, você até se vê sozinho, mas quando você está diante de um tribunal espiritual, quando você é aprovado por Deus, aquilo reverbera no mundo espiritual, queridos, a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8, a sua criação, está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus, a sua família, ela está ansiando por um ato de obediência a seu, a nossa nação, o Brasil, as nações pelo mundo, elas estão esperando por um posicionamento nosso, e aquilo que nós fazemos no secreto, sem ninguém ver, ninguém aqui na terra, porque nós somos como um espetáculo público no mundo espiritual, chamar o ministério de louvor, pode subir, amados, eu acredito que essa mensagem, ministrada com muita simplicidade, bem breve, foi bem cirúrgica para todos nós, nós estamos começando a viver um tempo, sem precedentes no mundo, e a igreja do Senhor precisa estar preparada, eu quero te comissionar, com muita humildade, com muito zelo, a você fazer guerra contra a letargia do seu coração, um dos versículos mais chocantes da palavra de Deus, diz assim, se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, sabe qual é o problema, é que nós sempre achamos, que amanhã nós vamos estar mais preparados do que hoje, e amados, um dos maiores enganos, é nós acharmos que estamos no controle do amanhã, não, Tiago, mas eu sou jovem, sou saudável, eu tenho dinheiro, nem peguei Covid, o mundo todo está morrendo, eu estou tranquilo, a nossa vida é um sopro queridos, a nossa vida é um sopro, nós precisamos dizer sim para Deus, o mais rápido que nós pudermos, ouça uma coisa, eu quero encerrar com isso aqui, guarde no seu coração, você nunca, você nunca, vai dizer um sim para Deus, adiantado demais, você pode dizer um sim atrasado, e perder bênçãos, perder janelas de oportunidade, mas você nunca vai dizer um sim adiantado demais, Deus nunca vai dizer agora não, depois eu te salvo, Deus nunca vai dizer, ele veio para a presença agora cedo demais, não era para ter vindo ainda, era para pecar mais um pouquinho, não, você nunca vai dizer um sim para Deus, adiantado demais, se hoje é uma chamada no seu coração, se hoje é um comando no seu coração, e sabe o que significa Isaac para Abraão? talvez a coisa mais importante da existência de Abraão aqui na terra, a promessa que permeou toda a vida de Abraão, muitas vezes querido, Deus nos pede aquilo que nós achamos mais precioso, sabe por quê? porque aquilo que nós não temos coragem de entregar a Deus, Deus nos governa no lugar de Deus, aquilo que nós não temos coragem de entregar a Deus, nos governa no lugar de Deus, olhe para o seu coração, onde você estiver, caso você possa fechar os seus olhos agora, mas mesmo que você não possa fechar os seus olhos agora, eu gostaria que você, pensasse um pouco ao redor da sua existência, da sua vida, do seu dia a dia, o que você tem tido dificuldade de entregar a Deus? eu sei que alguns podem ter dificuldade de entregar o seu tempo, eu sei que alguns podem ter dificuldade de entregar o seu talento, eu sei que alguns podem estar teimando e não entregar as suas próprias vidas a Deus, mas hoje é o dia do seu sim, hoje é o dia em que você diz sim para Deus, eu te contei a história de Abraão para te inspirar e para te mostrar, que não há ninguém que diga sim para Deus que fique decepcionado, existe um salmo que diz isso, aqueles que confiam no Senhor nunca ficarão frustrados, mas Tiago se eu aceitar Jesus agora, se eu disser sim para Deus agora, se eu abnegar algumas coisas agora, o tempo é hoje, a hora é agora, feche os seus olhos, o ministério de louvor vai entoar uma canção, e eu gostaria que você usasse os próximos minutos, para fazer uma oração a Deus, para entregar de fato o seu Isaac a Deus, para dizer sim para aquilo que você tem que dizer sim, para dizer não para o que você tem que dizer não, para você colocar diante do altar de Deus o que Deus pediu, mesmo que seja duro e desafiador, o Senhor está nesse momento falando ao seu coração, diga sim para ele, Tintas, tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego, Tu és Em Teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida Em mim Eu seguro Em Tuas mãos Confio Em Ti Confio em Ti Leva-me Mais fundo Mais perto Onde eu Te encontro Num lugar Secreto Aos Teus pés Me rendo Pois a Tua glória Quero ver Em Tuas mãos 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 Confio Confio Fim Em Tuas mãos Tudo Em Tuas mãos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Quero Em Tuas mãos 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 sobre ouvir, mas é sobre obedecer, se você está cantando que a voz do Senhor ecoa em seu ser, você precisa responder e corresponder a essa voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, elas me obedecem, elas dizem sim para mim, nós dizemos não a uma vida rasa com Deus, nós dizemos não a uma letargia com Deus, e nós dizemos sim para irmos além, da mesma forma que Abraão já tinha uma caminhada, mas Deus o elevou ainda mais, Deus o levou mais profundo, Deus o provou ainda mais, Senhor nós queremos entender os desafios que o Senhor tem colocado, sobre a tua igreja, sobre essa geração, sobre esse tempo, e nós vamos dizer sim para ti, nós não queremos demorar, o dia é hoje, a hora é agora, nós precisamos correr na direção do nosso amado, na direção do nosso amado, na direção do nosso amado Jesus, onde você está agora, onde você está agora, receba mais da presença de Deus, receba mais da presença de Deus, receba mais da presença de Deus, receba mais do encorajamento do Senhor, seja encorajado pelo Espírito do Senhor, seja encorajado pelo Espírito Espírito de Deus, nós te clamamos nessa noite Pai, ô Senhor que tragédia será Pai, que tragédia será Pai, se esse culto terminar e nós permanecerá, que tragédia será Pai, nós sabemos a sua vontade, não cumprimos a sua vontade, que tragédia será Senhor, ser tocado por ti e não corresponder ao teu toque, eu oro Senhor Deus, para que haja um encorajamento do céu sobre a tua igreja, para que haja um encorajamento do céu, para nós vencermos pecados ocultos, para nós vencermos práticas antigas, para nós rompermos com laços que precisamos romper, e nós corrermos para ti, para encerrar essa noite eu gostaria de fazer um apelo, talvez você está aí assistindo no chat, o Senhor falou no seu coração, querido, querido e você não fez ainda uma aliança com Jesus, ou em algum momento você fez uma aliança, mas se encontra frio, encontra-se afastado você sabe em seu coração que você precisa voltar? porque quando o Espírito Santo vem, ele te dá uma convicção de pecado, não precisa ninguém pregar mais para você porque você já entendeu que precisa voltar nós queremos te dar essa oportunidade nesse momento de você fazer uma aliança pública com Jesus nós estamos num culto que é exclusivamente online, então eu vou te pedir se você quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite coloca no chat, eu quero fazer uma aliança com Jesus nosso ministério de intercessão vai entrar em contato contigo, nós vamos orar por você mas não deixe que essa noite se encerre sem que você diga o seu sim para Deus não deixe que essa noite se encerre sem que você corresponda a esse chamado de Deus que tudo aquilo que incendiou o seu coração nessa noite, não seja apenas um fogo passageiro que você acorde amanhã mais incendiado do que hoje semana que vem mais incendiado do que essa semana que o seu sim para Deus possa ser diário, constante, firme, sincero e sem volta se você quer fazer uma aliança com Deus, eu quero orar pela sua vida nesse momento eu vou aproveitar e já orar também por aqueles que fizeram pedidos especiais depois nós estaremos passando a palavra para o pastor e nós vamos encerrar esse ponto onde você está, conecta-se com Deus nesse momento, eu quero orar com você, pai de amor nós te agradecemos pai, pela tua palavra ó Deus, que espírito de temor está caindo sobre nós nesse momento, meu pai talvez seria até melhor, nós nem tivermos recebido essa palavra do que recebermos e não correspondemos quando o Senhor fala e nós entendemos, nós precisamos obedecer ó Deus, mas nós oramos para que esse espírito de temor não gere medo em nosso coração mas pelo contrário, gere uma devoção em nosso coração tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo meu Deus, todos aqueles que tem medo agora de romper com laços que precisam romper que o seu amor quebre o medo agora, Senhor Deus, no nome de Jesus que pessoas que fazem aliança contigo agora, Senhor Deus possam ser encorajadas pelo teu santo espírito ó Deus, mais claro que isso, impossível, tem misericórdia de nós, Senhor como o seu povo, como indivíduos, tem misericórdia de nós, pai da nossa vida privada vai a nossa frente, nos fortalece, Deus e eu oro, pai, te faço um pedido especial para encerrar essa participação nesse momento, pai te faço, ó Deus, o pedido para que todos aqueles que decidiram hoje obedecer e dizer sim para Deus eles possam com os seus próprios olhos evidenciar as consequências dessa obediência e evidenciar o toque da sua mão sobre tudo ó Deus, gratidão por essa palavra gratidão por esse tempo gratidão por essa direção gratidão porque tu és bom bom, 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 bom demais gratidão pelo que já passou gratidão pelo que está acontecendo gratidão pelo que acontecerá em nome de Jesus em nome de Jesus e que o teu nome seja exaltado pelo nosso sim não apenas da nossa boca mas também dos nossos corações da nossa mão pra ti em nome de Jesus em nome de Jesus todos os dias glória, glória a Deus que a gente há